Oi gente, muita coisa acontecendo essa semana no cinema e nas séries de TV, então vamos começar rapidinho. Começando com o cinema, o maior lançamento da semana é Mega Tubarão. Eu adoro filme de tubarão, já vi todos, até aqueles horrorosos do Sharknado, eu me divirto pra caramba. Esse aqui, o Mega Tubarão, é uma super produção e tem, além de tudo, além de efeitos especiais muito bons, tem Jason Statham. A história do filme é que o Jason Statham é chamado porque ele é o único cara que pode salvar uma equipe que tá submersa e sendo atacada por um super Mega Tubarão pré-histórico. Lógico que só podia ser ele, né? É claro que o filme tem algumas bobagens meio inverossímeis, tem a Lim Bing Bing, que é um horror, é ruinzinha pra caramba, mas de qualquer maneira, eu me diverti pra caramba e se você gosta desse estilo, com certeza vai gostar também. Eu vou falar mais sobre o Animal Cordial, o filme nacional que tá estreando essa semana, num vídeo especial só dele, com entrevistas e tudo mais. Foi muito legal. O filme é uma mistura, assim, de suspense, romance, terror, aquele terror meio slasher, completamente cheio de cenas, assim, bem violentas, bem sangrentas. Se essa não é só a praia, então nem passa pela frente. Assim, eu não posso te dizer até agora se eu gostei ou se eu não gostei do filme, mas o que eu posso dizer é que ele não saiu da minha cabeça desde que eu vi na semana passada. Então, ó, não deixa de acompanhar o canal do Blog de Hollywood no YouTube, que eu conto um monte de coisas lá. Vai lá, se inscreve! Um outro lançamento interessante é Vidas à Deriva, com a Shailene Woodley e o Sam Claflin, uma dupla super linda, né? Então, por que Tahiti? O que você está aqui? Eu quero fazer aventuras. Olá, quem é esse cara? Eles são um casal apaixonado, que eles se conhecem lá no Oriente e resolvem sair numa viagem de barco, assim, um pouco longa. Só que no meio do caminho, eles sofrem um acidente, assim, no meio do nada. E aí começa a luta pela sobrevivência na linha daquele filme bem legal com o Robert Redford, chamado Até o Fim. Eu gostei. Acho que vale conhecer. E tem também o Acrimônia, que é estrelado pela Taraji P. Hansen, da série Empire, fazendo mais uma vez a louca desvairada, tipo Glenn Close, em Atração Fatal. Eu nem vou perder meu tempo falando sobre o filme aqui. Vai lá no Blog de Hollywood e descobre por que eu odiei esse filme. Bom, e tem várias estreias de séries. E os meus destaques são esses aqui. Nessa sexta, dia 10, tem a estreia na Netflix de Insatiable, ou Insaciável. A série é de humor negro, é uma comédia de humor negro, e é estrelada pela Debbie Ryan, que quem assiste Disney Channel deve lembrar dela da série Jessie. Eu tô muito curiosa porque mesmo antes de estrear, só com o lançamento do trailer, já teve muita gente reclamando nas redes sociais, falando que o trailer, e consequentemente a série, promovia gordofobia, ou seja, preconceito com gordos. Ai, gente, o mundo é tão chato. Isso porque a garota é uma ex-gorda, que sofreu um monte de bullying, e aí emagreceu, virou assim um tipo uma miss, e agora ela quer vingança contra todas as pessoas que a trataram mal. Então você já pode imaginar, né? A última temporada de Scorpion chega nesse domingo, no AXN, com dois episódios seguidos. Eu gostava muito da série, mas aí nessa última temporada, que começa agora, inventaram essa personagem da Tina Majorino, pra ficar no meio do casal principal, e eu achei que ficou muito sem graça. Uma pena mesmo. Mas é claro, você é fã, tem que ver, né? Já na segunda, dia 13, tem a estreia da segunda parte da quarta temporada de Fear the Walking Dead, lá no canal AMC. Você sabe que agora, com a entrada do Lenny James, que saiu do The Walking Dead, pra entrar agora no Fear, e da Gina Elfman, eu achei que a série ficou muito melhor. E além do que, também tirou os dois chatos. A Kim Dickens e o Frank Delaney, que não entravam desde a primeira temporada. Eu acho que ela ficou assim, mais fluida e mais parecida com a série mãe, o que é ótimo. Ela já foi renovada pra uma quinta temporada, que dizem que vai ser a última. Então é melhor a gente aproveitar. E pra terminar, tem super evento de premiação nesse domingo, dia 12, no Warner Channel. É o Teen Choice Awards. Eu adoro esse prêmio, onde os adolescentes votam pela internet quem são seus favoritos em várias categorias. Vou dizer que eu sempre voto também. Então, será que Vingadores vai levar todos os prêmios de cinema? Um lugar silencioso vai ser premiado? E na TV, eu aposto em um monte de prêmios pra Supergirl e, claro, pra Riverdale. Então fica aí com imagens da festa do ano passado, acompanhe a cobertura do blog de Hollywood, e até a semana que vem. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho